Mec é pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, temos hoje Dokkan Battle, finalmente, eu sei que já vai um tempinho que eu não estou a fazer nada de conteúdo, Dragon Ball, infelizmente porque sinceramente não há assim nada de novo, o Global Dokkan está muito parado, não tem havido grandes coisas, tivemos um vídeo de novidades onde eu expliquei tudo o que tinha para um jogo e coisas assim, então digamos que a coisa está um pouquinho para o lento e nos outros jogos, pronto, simplesmente que não tem havido nada que me apeteça a mim jogar também e também tenho andado bastante mais ocupado sinceramente, então peço desculpa ao pessoal Costa Dragon Ball, aqui no canal não está a dar tanto Dragon Ball, mas pronto, não se preocupem que eventualmente mais coisas virão, ok, simplesmente que eu andar muito ocupado com outras coisas e vida em geral e depois basicamente o Dokkan, que é a coisa mais fácil de eu fazer conteúdo, não está a entregar muita coisa ultimamente, então pronto, temos isto, mas pelo menos temos esta guiazinha hoje, e fim de semana não se preocupem que teremos uma live a farmar o World Tournament e poderemos falar de tudo sobre o Dokkan, até mesmo dos japoneses, principalmente dos japoneses porque lá é que está a acontecer as coisas todas interessantes e o hype, mas pronto, muita coisa que podia vir para o Global ainda não está para vir, então teremos que esperar e ver o que é que acontece. E basicamente é isso pessoal, então bora lá, vamos aqui a começar a falar sobre este Easy A para quem precisa de ajuda e coisas assim, quem não precisa, pois vocês podem passar à frente e se calhar na parte em que se fala do Unity e deixarem a vossa opinião nos comentários, que isso apoie ao canal e assim eu sei o que é que vocês acham do personagem, podemos falar nos comentários, ok? Então pronto, basicamente é isso, deixem o vosso like se ainda não fizeram, não se esqueçam disso e se inscrevam-se no canal, ok? Então, bora lá, temos aqui o Easy A do LR Gone Super Saiyan 2 Int, que já é bastante antigo no jogo e finalmente temos aqui o Easy A dele. Agora, se a gente for no Battle Info, temos de ver aqui que o importante, como todos os Easy A do LR, é teres o Legendary Power, ou seja, usar os personagens do LR e a categoria é Androids Cell Saga, ok? Então vamos entrar aqui, vamos a fazer mesmo o nível 11, como sempre é o nível acima do necessário, vocês só precisam fazer até o nível 10 para terminar o Easy A. Agora, como líder, é inquestionável que o líder é este, como vocês podem ver, tipo, Cell, LR, porquê? Porque é o único líder atualmente, ou o melhor líder, digamos, tens outros líderes, mas são sub-líderes, tens o melhor líder é este Cell atualmente no global e ele é LR, então funciona. Vamos usar o LR e esta foi a equipa que eu usei para completar este evento, ok? Obviamente, quase tudo é LR, só não tenho... O Piccolo é o único que não é LR e eu usei porque tem vantagem de cor e porque o gajo dá-me onde é que... Tipo, diz-me onde é que vai aparecer o super-ataque do inimigo. Então, o Piccolo até que esteve bastante bem durante o evento todo, sinceramente. Gostei do Piccolo, então por isso que eu o usei, mas se vocês quisessem perfeitamente, espreitando aqui a categoria, coisas que vocês podem usar, assim, epa, sei lá, mesmo diferentes, porque vocês querem mudar. Olha, usem o LR dos androides, apesar dele ser antigo e não ser grande coisa, isso que ainda me arriscava até tanto, sinceramente. Se calhar isso é muito duro, mas pronto. Sei lá, usar o LR do Vegeta, por exemplo, se calhar este LR do Vegeta já não é assim tão mal comparado com os androides, porque este Cascol, pelo menos, tem um aumento ali de defesa. Não recomendo muito também, se vocês quiserem facilitar a transformação do vosso LR Gohan à AGL, usem o Android 16, como este, por exemplo. Isto se calhar poderia servir, sinceramente, já que é um bom suporte e tal, pronto. Tendo o Gohan na equipa, então poderia ser uma opção, definitivamente, poderia ser uma opção. Mas, prontos, o que é personagens na categoria não é que não tenha personagens, tens bastantes personagens até bons, o problema é o ser LR, ok? Não há assim tantos LRs nesta categoria como, como, epa, prontos, poderia ter. Se calhar este LR do Trunks é, se calhar, a melhor opção dos LRs para terminar a equipa, pensando bem. O problema é que ele só tem aquele boost quando luta com dois ou mais inimigos, então não esquece, não, não é uma boa opção também. Epá, é lixado, é lixado. Definitivamente, os melhores LRs para usar aqui é mais ou menos estes que eu escolhi. E depois usa alguma coisa de filler que seja útil, com vantagem de color ou uma coisa assim, como eu fiz com o Piccolo, pronto. Mas, epá, não é dizer que seja impossível de fazer com os outros, é bem possível de se fazer com os outros, mas... Só cuidado, é isso, cuidado, ok? Porque o Gohan, a verdade, é que quando faz um super-ataque faz bastante tempo. E pronto, basicamente eu vou usar aqui o LR do Gohan com o Easy-A já feito, então a performance dele vai ser diferente. E vou poder comparar um pouco de como é que ele era sem o Easy-A, porque até o nível 10 ele não tinha nada do Easy-A, agora ele tem o Easy-A completo. Então, vamos ver que tal a performance dele, também, que... Tipo, eu antes o que eu fiz, ok? Para vocês entenderem um pouco a estratégia, é que este gajo sem Easy-A, ele apanha dano a torta e direita, ok? Ele apanha cada estalada, que é uma coisa incrível. Mas, graças a isso, dá para vocês fazerem Trigger, ou seja, forçarem a transformações do Cell, para recuperar vida e ele ficar mais forte. Dá para dar Trigger à transformação desse Gohan. Então, é uma boa estratégia, é que vocês, quando estiverem assim, já no turno 5 ou 4 mesmo, e sabem que vem o LR do Gohan GL, vocês deixarem ele apanhar dano, reduzirem a vossa vida e aí ele transforma com a Active. Então, definitivamente, é uma boa estratégia com ele. É uma coisa que eu fiz algumas vezes e funcionou bastante bem. Ok, nós vamos a fazer assim mesmo, deixamos assim, e vamos a ver que tal o Trunks ali a apanhar um super-ataque, mas, tipo, definitivamente este Trunks aqui é perfeito, se vocês tiverem este Trunks é muito bom. Tem vantagem de cor, LR categoria, pronto, se vejo, definitivamente muito bom. Este Gohan é bom em qualquer coisa, sinceramente. E este Trunks até que não está nada mal, ok? E aqui, quando 2 milhões ia fazer Criticles, fazer 2 milhões e meio, tipo, não está nada mal, não está mal, definitivamente. Eu quero mesmo ver o Izeia 10 Trunks, meu, Izeia 10 Trunks, LR tem que, é pá, tem que ser mesmo bom. Definitivamente. Eu só acho que, tipo, o Izeia 10 Gohan não é mau, definitivamente ele fica muito monstro. A cena é que é tipo, acho que o maior, a maior mudança dele não é ofensivamente, é nem defensivamente. Eles meteram-lhe defesa. É praticamente a mudança que ele teve. Obviamente ele vai fazer um pouco mais dano, porque o super-ataque é nível 25, mas a maior mudança dele é defensivamente, que ele agora, o aumento de defesa no super-ataque, no ultra, ele aumenta em 50% o ataque, e é se, não é se táque, pois não. Não, é por um turno, ok, mas tipo, aumenta defesa em qualquer um deles, então ele agora vai ter mais defesa, e depois, tem já 58% defesa, e um adicional 58% quando faz super-ataque. Depois o resto da descrição é igual ao que já estava. Então ele, ofensivamente, continua a ser a mesma coisa, que é o 18% de cada esfera, mas, definitivamente, ele agora ganhou mais defesa, então vai tancar muito melhor, como por exemplo aqui neste turno, que, deixa-me ver como é que os árvores vão descer. Epá, não tenho a certeza se vão ficar bloqueados. Epá. Eu acho que vai ficar bloqueado por causa da amarela que vem lá. Então, definitivamente, não é uma boa ideia. Eu acho que vou tirar estes dois. Vou sacrificar o super-ataque do céu, só para poder fazer aqui. Ah, não cheguei nem a brincar no ultra, mas pronto. Pelo menos ele faz super-ataque, já é bom. Já vamos poder ver, pelo menos, a capacidade defensiva um pouco de ele. Com aquele único ataque que ele vai receber, mas pronto. Não é um bom showcase, tentei, mas pronto. Definitivamente, este plan vai tancar muito melhor que o outro. que o outro, que eu anteriormente. 6 EA, pronto, é o que eu quero dizer. Atacar muito melhor, porque no que se espera ofensivamente vai ser mais ou menos a mesma coisa. E aí está. Prontos, não conseguimos muitos árvores, o dano não é assim nada do outro mundo. Agora ele está recebendo super-ataque, ok? Isso até que é bom. Espera, esse super-ataque era meu? Porquê que eu me... Ai meu Deus, eu estou puxando mal, what the fuck? Ele não recebeu super-ataque nem nada, ele recebeu um ataque normal. What the fuck? Eu estou a ver cenas, meu, peço desculpa pessoal, eu estou ao cinto. Não sei o que é que se passa comigo. Não jogo Dokkan há muita vez. Não, mentira, eu tenho entrado todos os dias, mas eu só faço a cena, tipo, o evento diário, nem a ir para o jogo nem nada, tipo, eu não estou... Eu não sei o que é que eu estou a fazer. Ok, se ele é que recebeu super-ataque, ok? E só recebeu super-ataque. Mas pronto, os Nightmare não fazem dano nenhum. Prontos, aqui estamos outra vez com estes gajos, ok? E basicamente é só... Prontos, fazer o super-ataque e esperar até que ele desapareça, porque com esta equipa, sem dúvida nenhuma, faz o evento. Especialmente com o Blancos e Ape. Ele já tem defesa, não vai receber tanto dano. Tipo, vai ficar muito mais difícil de dar... Ou de forçar o que é as transformações dos personagens no teu equipa. Se ires melhorando o Blancos e Ape do que deixares ele sem melhora nenhuma. Tipo, é o que eu recomendo. É vocês não melhorarem ele, porque assim vocês podem provocar as transformações dos outros personagens, ok? E, quando acabar o evento, aí já vocês melhoram ele e pronto. Se ires já está feito, já não há problema. Mas... É uma ideia, pronto. É só isso. Para quem gosta de até... Ver o... A transformação do Blancos e Ape do... Pois... É uma forma. É uma estratégia. Definitivamente. Deixa eu ver aqui... E Ape do... Tipo, eu queria pôr ele em primeiro para ver mesmo o dano que ele recebe. A cena é que ele só 3 orbes muta, mas não é suficiente. Mas olha, vamos fazer assim, não. Dá igual, vamos fazer assim. Vamos a ver. Vamos a tentar... Ver os números agora. A ver o que é que vai acontecer. Ora, o normal... E há 33 mil. Tipo, eu antes... No normal, estava a receber assim ao redor de uns 53 mil e 63 mil. E depois de super ataque, olhem só. Depois de super ataque... Não recebeu dano nenhum. Ou seja... Obviamente este gajo não é para usar no primeiro slot como eu fiz aqui. Ok? Eu fiz isto para forçar a demonstração. Portanto, definitivamente vocês querem usar este gajo no segundo ou no terceiro slot. Que é para ele fazer o super ataque e poder tankar. Depois de fazer o super ataque. Porque aí é quando ele recebe o boost todo. Tanto do super ataque como da passiva. Mas é isso. Que definitivamente ele agora já tanca. Isso é muito bom. Como personagem que literalmente o problema dele era a defesa. Ele não tinha defesa nenhuma. Ele era papel. Agora ele tanca. Então não está nada mal. É só pena que a gente não pode ver um número diretamente aqui no menu. Porque não tem como espreitar os stats no meio do que é as animações. Mas acho que isso é uma coisa que o Dokkan poderia fazer no futuro. Em vez de mostrar, por exemplo, aqui o valor ofensivamente só. Poderiam mostrar o valor defensivo também. Porém, ataque-defesa. Para a gente poder espreitar a defesa também. Porque eu acho que é uma cena que é importante a este ponto. Principalmente quando já chegamos a um ponto em que o jogo requer que personagens sejam tão bons ofensivamente como defensivamente. É algo que eu pensei agora. Estou a pensar agora, ok? Tipo, acho que faz sentido. Não sei o que vocês acham. Digam-me nos comentários. Eu acho que faz sentido. Mas pronto. E basicamente este evento está feito. Pronto. Este gajo vai arrebentar com ele. Ok, quase, mas... O adicional normal nada. Ok, e há o Trunks agora arrebenta com ele. Pronto. O evento está feito. É isso. Que eu acho que não é um evento super fácil. Definitivamente. Acho que é mais complicado. Porque também é um IZDLR. Então, IZDLRs até que têm sido um pouquinho mais para o difícil. E são limitados. E isto definitivamente não é nada free-to-play friendly. Nem nada. Mas. Também não acho que seja assim super, 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 super complicado. É um evento decente. É um ok. Não está mal. Foi entretido. Pelo menos. Para tipo um jogador como eu. Que praticamente estou aborrecido com o jogo. Porque não há assim nada de interessante. O evento até que foi engraçado de se fazer. Dar trigger a transformações do Cell e do Goan AGL. E coisas assim. Usando ele. Ou este Goan. Sem o IZDLR e tudo mais. Para poder derrotar o evento mais rápido. E coisas assim. Foi bastante entretido. E o IZDLR é bom. Definitivamente. Porque melhorou no que faltava do personagem. Porque ele. Ofensivamente todos sabemos. Que este gajo é monstruoso como Nuker. Ok. Se vocês conseguirem. Uma boa quantidade de Orbs. O gajo já rebenta com tudo e mais alguma coisa. Eu não tenho cópias nem. Nunca ganho uma cópia. Como vocês podem ver. E pronto. Basicamente. 25 de 25. Tem aumento de defesa no super ataque. Aumento de ataque. E defesa no ultra. O qual. Pode ajudar. Se fizer um adicional depois. Sinceramente. Porque. Aumento de ataque. Sem fazer adicional. É tipo. Ok. E aí. Ai. Fiz. Mas. De que é que serve muito. Mas pronto. É só mesmo isso. E pronto. Basicamente. Essa é a carta pessoal. Não tem assim. Nada de mais. Pronto. A ability do líder. É 120% agora. 4 de Ki. É bom. Definitivamente. Para fazer uma equipa de cor. Ele é um. Muito bom líder agora. E basicamente é isso. Prontos. Não tem mais. Ele é monstruoso. Como já era. Ofensivamente. Mas. Agora tem defesa. Então ele ficou. Bom. No geral. Está monstro. Muito bom easy. Brutal. E a carta. É brutal também. Impecável. Como sempre. Eu não sei se o fundo. Era assim de branco antes. Tipo. Não sei se eu estou a bugar. Ouvir isto. Mas. Mas tipo. Está brutal. Prontos. Só mesmo isso. Easy. Muito bom. E. Prontos. Se tiverem dificuldades. Ou precisarem de ajudas. Ou coisas assim. Já sabem. Digam nos comentários. Que eu posso vos ajudar. Em específico. Comentários aqui do vídeo. No YouTube. Ok. E. Basicamente é isso. Pessoal. Boa sorte. Ao fazerem um easy. Do. Do Goan. LR. Que definitivamente. Vale a pena. Ok. Vale a pena. O gajo. O gajo até que fica. Muito bom. Fica muito bom. É muito bom LR. Muito bom easy. Poderia ser. Muito mais impactante. É. É isso que eu acho que lhe falta. Tem-se tipo. Se calhar se lhe tivessem mesmo dado um buff. Ofensivamente. Tipo. Só para o gajo ficar mesmo. Alpha. Teria sido bom de ver. Né. Tipo. Um buff. Prontos. Um pouquinho só de porcentagem. Talvez no ataque. Ou uma coisa assim. Já só para o gajo ficar completamente monstro. Mas pronto. Tem pelo menos o raise no ataque por um turno. Então. Já. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Definitivamente. Já. Já vai ajudar algo. Mas pronto. É isso pessoal. Não sei. Se calhar sou eu que ultimamente o meu hype com o jogo como está tão em baixo que não consiga animar tanto com estas coisas. Peço desculpa. Mas. Pronto. Está fixe. Já. Sabemos isso. É free. E tipo. Faça Moisés se puderem. É free Moisés. Então. É isso. Prontos. Não tem muito mais a dizer. Não sei o que mais dizer. E bom pessoal. Boa sorte com isso. Como já disse. Obrigado a todos pelo apoio no vídeo. Agradeço muito. Mais uma vez peço desculpa. Não trazer acenas de Dragon Ball. Muito mais frequentemente. Mas agora andamos numa fase um pouquinho mais parada. Por isso. Eventualmente vai vir. Não se preocupem. E pronto pessoal. Beijos a todos. No próximo vídeo. Ou na próxima live. Um grande abraço a todos. E até lá. Fiquem todos bem. Stay beast pessoal. Tchau. Tchau.